Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil de Manhuaçu estiveram reunidas discutindo um plano de ação no caso da confirmação no caso da confirmação de chuvas intensas, como vem prevendo os serviços de meteorologia. A preocupação é em relação a deslizamentos de terra nas encostas e em outras áreas de risco. O comandante dos bombeiros de Manhuaçu, Tenente Flávio Mota, gravou um vídeo. O Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, juntamente com a Defesa Civil de Manhuaçu, está nas ruas realizando os devidos monitoramentos, os alertas, tendo em vista o vídeo divulgado pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, também meteorologistas renomados da nossa região, que estão nos alertando sobre o grande volume de chuvas que é esperado para todo o estado de Minas Gerais. Então, estamos atentos, orientando a população. Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas, principalmente nos locais onde há o risco geológico, principalmente, que é o que mais nos assusta, que são os deslizamentos de terra, que é o que, de fato, nos causa danos à vida das pessoas. Claro, não podemos esquecer também dos riscos hidrológicos, dos alagamentos. Então, é importante que a população, durante o período de chuvas intensas, não frequente estes locais onde, sabidamente, são alagados. Em caso de emergência, alguma eventualidade, qualquer tipo de ocorrência, ligue 193, é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que aí nós estaremos prontos para atender a solicitação. Obrigado ao Tenente Flávio do Corpo de Bombeiros, Tenente Flávio Mota do Corpo de Bombeiros em Manhuaçu, pela disponibilidade de ter gravado este vídeo, informando para a gente a situação da chuva em Manhuaçu.